Então, conhecendo os elementos do sistema, a gente consegue saber agora que existe em ergonomia o sistema homem-máquina-ambiente. Ele é a unidade básica da ergonomia, é o que a gente utiliza com frequência para fazer as análises, entendendo-se que a máquina é qualquer fato utilizado para realizar um trabalho ou melhorar o seu desempenho. Lembrando da definição de trabalho que a gente viu lá na primeira aula, que trabalho é a realização de tarefas. As máquinas, elas podem ser tradicionais, ou seja, aquelas que ajudam a realizar trabalhos físicos, ou as máquinas podem ser cognitivas, aquelas que operam sobre as informações. Então, no caso de uma máquina tradicional, você pode considerar um automóvel, ele te ajuda no deslocamento físico. Uma máquina cognitiva é um computador, ele te ajuda a operar, a trabalhar com as informações, certo? Num sistema homem-máquina-ambiente, ocorrem uma série de interações. Nós vamos ver essas interações aplicadas no personagem bem conhecido, o homem de ferro, e as interações entre a armadura e o Tony Stark. Veja que quando você analisa a armadura, a máquina, você tem diversos dispositivos de informação, que seria o painel de controle no capacete, você tem mecanismos internos, os propulsores nas mãos, nos pés, os flaps, e dispositivos de controle, o computador central. Todos esses sistemas fornecem informações para o homem, o Tony Stark, que tem receptores sensoriais, que são os cinco sentidos, o tato, a audição, a visão, também nesse caso o sentido sinestésico. Passa tudo isso pelo sistema nervoso central, né? O cérebro, a medula espinhal, onde acontece o processo de tomada de decisão. E ele executa movimentos musculares de pernas e braços em posição de voo para realizar ações que vão interferir na máquina novamente. Todo esse conjunto, todo esse ciclo, acontece dentro de uma fronteira, que seria a superfície da armadura. O campo de trabalho dele é a atmosfera e o ambiente que você visualiza são a paisagem externa, os prédios, a iluminação, enfim. Para a gente avaliar o desempenho dos sistemas, a gente tem que buscar sempre, durante o desenvolvimento, a solução ótima. O que é essa solução ótima? Em linguagem matemática, a solução ótima de um problema é aquela que maximiza ou minimiza a função objetivo dentro das restrições impostas ao problema. Puxa, complicado, né? Vamos ver nos exemplos que você vai entender. A solução ótima pode estar ligado ao máximo ou mínimo da função. Por exemplo, no caso do ângulo de abertura do cabo do alicate, quando esse ângulo é pequeno, a força de pressão também é pequena. Aumentando-se o ângulo, a força também aumenta, mas até um certo ponto. A partir desse ponto, se aumentar a abertura, a força tende a cair. Existe, então, um ponto de abertura ótima que corresponde à força máxima. Um outro exemplo são os erros cometidos pelo trabalhador em função da complexidade da tarefa. Tarefas muito simples são monótonas e provocam erros, mas aquelas muito complexas também provocam erros devido ao estresse. Há, então, um ponto intermediário onde a complexidade é ótima. Esse ponto está associado ao número mínimo de erros. O problema que ocorre com uma certa frequência no desenvolvimento do sistema homem-máquina-ambiente é a sub-otimização. O que é a sub-otimização? É o caso, por exemplo, de uma Ferrari que pode chegar a 325 km por hora, sendo utilizada nas estradas brasileiras, cujo limite máximo de velocidade é 110 km por hora. Então, aquele sistema, aquele automóvel, está sendo sub-utilizado. Por que ocorre a sub-utilização? Normalmente, no desenvolvimento de um sistema para fins ergonômicos, ela ocorre por uma consideração errônea da fronteira. A sub-otimização, ela ocorre frequentemente em razão da consideração errônea da fronteira, ou seja, a solução ótima é procurada dentro de um espaço limitado, que é inferior ao sistema real. Quer ver? Um exemplo pode ser assim, um caso de um escritório onde não havia um fluxo adequado de informações entre as pessoas. Chegou-se à conclusão de que o problema estava no isolamento físico das pessoas, devido ao layout do escritório. Então, implantou-se um escritório aberto, porém, o fluxo de informações não melhorou. Após a análise, chegou-se à conclusão de que era devido ao chefe centralizador. Então, a fronteira, inicialmente, não incluiu o relacionamento entre as pessoas, incluiu apenas os aspectos físicos. Então, isso que provocou o problema de análise inicial. Então, a gente tem que considerar as fronteiras do nosso sistema de maneira adequada. É um dos elementos do sistema mais importantes e que a gente, às vezes, não dá a devida atenção. Então, vamos prestar atenção nisso. A fronteira é muito importante. Assim, a gente finaliza a aula de hoje sobre sistema homem-máquina ambiente. A nossa referência foi o livro do professor Itiru Ida, Ergonomia, Projeto e Produção. Até a próxima aula.